E a gente já está de volta com a Hora do Esporte, porque o Paissandu venceu ontem à noite o Tocantinópolis na Curuzu. E para a alegria dos bicolores, já está na semifinal da Copa Verde. A bola rolou para Paissandu e Tocantinópolis na noite dessa terça-feira, no estádio Bampará-Curuzu. Aos 19 minutos da etapa inicial, Thiago Enes cruzou na cabeça de Darley, que mandou por cima da meta adversária. Pouco tempo depois, José Aldo tabelou com Marlon e tocou para João Vieira, que próximo da marca do pênalti chutou rasteiro para abrir o placar. 1 a 0. O Tocantinópolis respondeu aos 29 com Otávio, mas a finalização de longe parou nas mãos de Thiago Coelho. Praticamente no lance seguinte, o papagaio voltou a assustar com Bilal, mas o goleiro bicolor novamente fez a defesa. Na etapa complementar, o Paissandu veio disposto a ampliar a vantagem e quase conseguiu nessa jogada com Nailor, mas Genilson não esticou o pé o suficiente para desviar para o fundo das redes. Aos 18 minutos, Thiago Enes apareceu bem no campo ofensivo para finalizar rasteiro, mas a bola parou no goleiro Jean Silva. Logo em seguida, foi a vez de Dioguinho chegar com perigo nesse belo chute de longe, que teve desvio do goleiro adversário. Já nos minutos finais, Gabriel Davis levantou a bola na área e Genilson subiu mais que a defesa do Tocantinópolis para mandar de cabeça e fazer 2 a 0. Foi o sétimo gol do zagueiro e capitão bicolor, que é um dos principais artilheiros da equipe na temporada. Placar final, Paissandu classificado para a semifinal da Copa Verde 2, Tocantinópolis eliminado 0. A gente espera que a gente consiga, pelo menos em vídeos, mostrando algumas coisas que nós falhamos para corrigir e que possa melhorar no próximo jogo. Agora, tempo hábil para fazer isso dentro de campo nós não temos, até porque para fazer isso nós vamos ter desgaste e aí não é interessante para a gente fazer e com um jogo tão próximo para a gente jogar. Obrigado. 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 Obrigado.